Começou o draft, vamos ver. Atenção, atenção, agora sim começa. Agora sim dá pra analisar alguma coisa, né? Pelo menos um pouco, vamos ver. Opa, cabum, banir o Kork do team. Tá meio triste esse time da Laude aí, não, não? O draft, olha isso, velho. Estão meio abatidos, não? Não, cabisbaixo? É foco, é foco, é foco. Tá focado, né? Focadinho. O Kork tá trolando o Smart, mas o importante é que ele tá fofo como sempre, rapaz. Ele tá fofo como sempre. Finalmente baniram a Kalista. É verdade. Inclusive a Laude baniu a Kalista do Dudão, né? Não sei se isso é inteligente. Eu acho que só o que faria eu entrar na Laude seria o Kork também. Ou Yumi, né? O Yumi também faz. Kork ou Yumi. Mas daí, o Yumi, beleza. Quem que vai carregar aí? O Kroki? É, o Kroki joga bem, né? Só não acerta o smite, mas... Aí se tiver Yumi, não precisa smitar, né? É, não precisa smitar, sai correndo atrás dos caras, pô. Olha lá, Viego, ó. Presente, presente. Esse draft que tá bom. Meu Deus. Cara, o Célio já tá mó triste que ele não queria jogar de Yumi, olha. Não tá jogando bem com nada, pô. Tem que pegar Yumi mesmo. O Brunce vai de EZ, não é? Pelo que eu entendo desse draft check deles. EZ e Yumi, né? De boa. Mano, mas vão tomar muita barricada no começo, hein? Nossa. Vai ser difícil a lane. Mano, se não pegar aqui, os caras vão banir Zer e EZ. Vai ficar paia pro Brunce, mano. O que tá rolando essa Lissandra Blind? Será que ela tá forte assim mesmo? E contra Lulu e Jinx, velho, que vai pegar a Quincy? Nossa, mano. Caralho, gente. Perigosíssimo. Muito perigoso. Ô, o Brunce não pode pegar a Ashe aí, mano. Porque senão é free clean, assim. Caralho, tá todo mundo. Será que vai rolar um tweet? Não, não. Ele não tem essa moral, não. Do Brunce? Por isso que tem o Tapinha? Não tem. O Tapinha de Twitch? Ele não tá pronto. Ele não tá pronto. Calma, calma. Foi o Tapinha do Twitch. Foi o Tapinha do Twitch. Foi o Tapinha do Twitch. Twitch lastfique. Ele não tá pronto. Meu Deus, vai ser. Puta que maria esse lastfique do Twitch. O lastfique do Twitch, o Tapinha. Ele não tá pronto. Ele não tá pronto. Ele não tá pronto. Ele não tá pronto. Ele não tá pronto pra isso, mano. Meu Deus, cara. O lastfique do Twitch, meu Deus. Ele tá pronto. Ele tá pronto. Ele não tá pronto. Ele não está pronto. Ele não está pronto, gente. Olha, o top vai ser pegado, hein. Gwen contra Olaf, ela doideira, tá? Caralho, o Hobbs contra Parang, mano. Vixe, Maria. Ah, a EZ, velho. Ah, vai ser isso, hein. Ah, mano. Porra, mano. Ele não tá pronto. Ele não tá pronto. Ele não tá pronto. Não tá pronto. Não tá pronto. Ele não tá pronto. Ele não tá pronto. Esse EZ pode acabar carregando o game, hein. Vou falar uma coisa pra você. O Dresch tá acabando tá melhor, então. Tá, tá. Mais fácil também, né? Melhor e mais fácil, mano. Caralho, esse jogo vai ser disso. O Dresch ficou muito empatado, velho. Tipo, o Dresch tá parecido, tá ligado? Sacou? Tipo, a ideia do jogo tá parecida pros dois times, velho. Midlane pra tentar fazer, puxar play, puxar e forçar play na side. O Raul solta bastante, velho. É, então, EZ e Umi escalando, Jinx e Lulu escalando. Mano, tá muito parecido os dois Dresch, velho. Lutador no top. Olha a doideira. Meu Deus. Olha o top aí. Esse top pode ser kill, viu? Ih, caralho. Pegou level 2, pegou level 2. O Rob espeitou ele. O Rob espeitou o level 2 e solou o parangue. Meu Deus. E se o Olaf ficar forte, ele carrega Caillume, viu? Puta que pariu. Mano, tá fechado. Eu não consigo apostar. Caralho. O parangue foi rolado agora. Essa play ele aprendeu na LEC, tá? Segue direto na LEC. Ah, é o Rob, né? É o Rob. Ah, mas ele tem que entregar depois, né? É o Rob's, é o Rob's, é o Rob's. É o Rob's, é o Rob's. É o Rob's. Você aplica perfeitamente a isso daí. Mas o parangue tá sem TP. Não vai ser tão ruim, não. Mano, se daivar o parangue aqui com essa big wave, acabou o jogo do parangue, tá? Então, me engano, hein, velho. Ei! Tem que daivar. Eu acho que tem que daivar. Ele tem que daivar. Tem que daivar. Não pode quebrar, Croc. Tem que ir sem ninguém saber. Ah, um proxy funciona até. Mas 2v2 eles ganham, será? Eu acho que eles tinham que estar dando proxy, 2v2. Você não acha, não? Correram? Correram, correram. Mas tirou bastante já, viu? Tirou bastante. O parangue tava level 2, pô. É verdade. Dava mesmo, dava mesmo. E o Croc level 4, tá ligado? Dava com certeza pra ter passado da wave lutado. Faltou confiança, né? É, você tinha que ver o mid, né? Se o Hal subia primeiro. Mas os caras largavam o ar de putinho da TP. Não dá mais, pô. Ah, é verdade, né? Não, mas o Tim subiu primeiro, ele voltou pro mid. O Hal fingiu que ia subir, os dois podiam subir junto, tá ligado? Sim. O Tim podia subir juntinho com ele. Os caras só não teve coragem mesmo. Caralho, o Robbins não tá regando, velho. Caralho, mano. Ele tá metendo o Johnson, todo o parangue. Caralho, o Robbins vai tentar puxar o jogo pra lançar um V9, mano. Será que, na verdade, quem é o Nanico é o parangue? Ai, parangue Nanico? Caralho. Ó o Branco dando meio pra cima do Dudão no bote. Eu vi pelo minimapa ali. Vai, leitinho, leitinho aqui, velho. Eu acho que leite do leitezão a Kabum ganha. E o leitinho a Laude ganha. Que isso? 2.4 na Kabum. Acabou o jogo aqui? 2.4? É. Mataram o Halse, mataram o Halse. Mataram o Halse, mataram o Halse. E o Wiss? Caralho, o Croc jogou ali, hein? Caralho. Caralho, jogou muito o Croc. Ih, virou bagunça, hein? Ih. Ó o Robbins. Ele para? Ele para ou não para? Não para não, né? Ih, parou. Eita, olha o Halse. Ih, tá sem sombra. Morreu. Caralho, olha onde o Robbins tá batendo os caras, pô. Caralho, olha o Robbins. Meu Deus, aqui acabou, pô. Virou bagunça. Não vai bater os over. O Dudos vai deixar o que, o paparangue? Não, ele pega, né? Pegou. Ô, acabou. Tá subindo aqui, hein, velho? Mas não vai dar tempo. Só vai perder tempo, só. Ó o parangue. Ei, ei, ei. 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 Eita, neutralizado pro Dudão. Eita, o Croc não matou. Vixe, complicou, hein? Caralho, o Dudão tá gigante. Eu já tô vendo. Danicos, danicos. Se ele carregar. Caralho, velho. Mano, deram neutralizado de graça, porra. O Robbins vai ter que solar o parangue mais uma vez, tá? Ih, caralho, olha o Brunson, olha o Brunson. O Brunson não jogava aí, não? Mano, ele podia ter jogado. Ele tem rio, pô. Que isso, Brunson. Tu tem rio, porra. Olha a diferença que não faz um titã da vida, hein? O titã matava o Dudz ali e deixava ele sem a soeira inteira. Ele pegava duas barricadas ainda. Mudava o jogo. Mano, o pior é que o Robbins é louco, né, mano? Quanto mais tensão tem no momento, mais ele fica maníaco, né? Que bizarro. Ele já comprou um all-in, tipo, com um minuto de jogo contra o parangue, velho. Se ele morre ali, toma FB, parangue, o jogo já tinha acabado, já. O cara comprou o all-in com um minuto de jogo. Ô, Raul, ô, Raul ali, ó. Gerenciando o time, você viu? Eu vi a mãozinha dele, né? Acabouzinha lá e cá, lá e cá. É um dois, um dois, lá e cá. Esse é o seu seriguejo. É, mano. No meio do jogo, o cara fazendo isso, que doideira. Bota a mão no mouse e, porra, tu não é o coach, não, caralho. O cara largou o mouse e o teclado pra gesticular no meio do game. Que porra é essa? Eles não tem coach, vai. Eles demitiram o coach. Ah, é verdade. Os caras demitiram o coach. Os caras demitiram o coach. Agora tem que ficar gesticulando no meio da gameplay. Ih, caralho. Ih, caralho. Caralho, o Robbins tá caetando a goia, velho. Vai caetando a goia, hein? Eita! Caralho! Ué, por que não mata? Ué! Ué, mas o escuro... Dudão... Ué! É! Dudão Nanico! Dudão Nanico! Seu chokerzinho, você é choker! Grita aqui! Você é choker, gente! Você é choker! Dudão, você é choker, Dudão! Você é choker! Nanico! Caralho, tiltou, tiltou, porra! Ele tava com o dedo na setinha. Eu acho que tava com o dedo na seta mesmo, velho. Ele tava com o dedo na seta, não conseguiu flechar. Não, mas por que o escuro também não shieldou ele? Não lutou, não fez nada? Acabou já. Meu Deus, olha o Robbins. Eita! Eita! O Robbins flashou. Nossa, o escuro flashou. Eita, olha o Dudão. Olha, ele tá pegando todas as kills, hein, mano? Eita! Não mata, não mata. Rapaz... Não mata, ele tem flecha. Dudão quer jogo, Dudão quer jogo. O Croft tá beitando. Olha o Brance! Ah, olha o Brance! Olha o Brance! Ai, meu Deus! Que isso, Brance! Acabou o jogo! Caralho, acabou, pô! Deu cabum! Deu cabum, deu cabum! Olha o Tim! Olha o Tim! Caralho! Olha o Dudão fazendo gracinha! Olha o Dudão! Meu Deus, gente! Acabou o game! Olha esse jogo que tá... Mano, o Dudão já comprou o rolo infinito. Você viu o que ele tava fazendo na câmera? Eu vi! O cara tava assim, ó... Na câmera, no meio do game, rapaz. Esse cara já comprou o conteúdo infinito, cara. Já comprou o conteúdo infinito. Pô, a Lulu pegou o kill também, velho. Ó, o Hobbs? Ai, caralho! Ele inteira. Caralho! Quase matou. Mas a Launch tá pegando torre, velho. E o escuro morreu. Tá, porra. Luluzinho e Yumi? Caralho, o Lulu e Yumi é roubados demais. Mataram? Caralho! Olha o Croc rindo. Olha que cena feliz, rapaziada. O Croc dando risada, mano. Ó o Hobbs, ó o Hobbs, metendo o Johnson. Se a Yumi for nele, eles não morrem, mano. Ih, o escuro morreu. O escuro tá achando que tá com... Com... Com tanque? Nossa, o Dudão, meu Deus, o Dudão. Acabou, hein, Chudão. Acabou, acabou, acabou! Acabou! É baro, baro, baro o GG. Acabou, a Laude ganhou. Seca o Parang, o Parang tá sem mana, ele não vai dar nem TP, mano. Ele só guivou. Chora ele? Por que chora ele? Eu tô na Laude, porra. Peguei 1.7 na Laude. Eu tô com 3 mil reais na Laude. Passando aqui rapidão, gente, pra agradecer todo mundo que tá dando a moral aqui no canal. Deixando um like, deixando um comentário. Todo mundo que se inscreveu. Tamo quase chegando, hein? Tamo quase chegando na nossa meta aí de 100 mil inscritos. Se você não se inscreveu ainda, dá essa moral, dá um cliquezinho aqui. Dá essa moral pro editor. A galera tá trampando muito aqui no canal. Tamo quase chegando nos 100 mil inscritos. Também quem puder aí deixar um comentário qualquer aí. É F range, volta range, faz o P, faz o L. Qualquer coisa aqui nos comentários e deixar o likezinho também. E já, já vamos bater nossa meta. Mais uma vez, tamo junto, rapaz. Muito obrigado pela moral. Só o Paran que limpou o EVE aí nesse time. Eita porra, vai ser GG Mid. Ué, o House, olha o que o robô fez. Estourou o House. Caralho, GG Mid, porra. Não é possível que vai acabar assim? Acabou. Acabou, porra. Acabou o jogo do nada. 22 minutos, acabou o jogo. BTP, acabou. Mano, acabou. 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 Acabou o jogo, do nada acabou. 23 minutos. Acabou. Acabou. Por essa ninguém esperava, hein? Por essa ninguém esperava. E foi fácil até, olha. Olha o Robb, olha o Robb. Ih, o Robb, está um monte ali, hein? Ih, olha o Robb, olha o Robb. Caralho. Está um monte. Fala mais, Dudão. Certeza que ele lançou essa, né? Fala mais, Dudão. Fala mais. Ih, clima tenso, rapaz. E clima quente. Acabou muito rápido, porra. Que isso? Mano, o que foi isso, velho? 22 minutos, acabou o jogo. Que zaralho. Vai dar um beijo agora. Aquele beijo quinto, porra. O Iis está todo sem jeito ali, mano. O time está... O time está todo escaralhado. Meu Deus, rapaz. Caralho. Croc jogou LOL, hein? Hoje o Croc jogou o Liga of Leia. Será que pagaram o salário dele finalmente? Estava sem receber e hoje recebeu? Que situação, mano. E a Kabum foi amassada, né, velho? Amassada a Kabum. MVP do robô ou do Croc, Zinho? Fala na verdade. Cara, vamos para o Croc, Baiano? Vamos para o Croc? Mas é piedade. Tem que ser... Não, não. Tem que saber o que é. Por quê? Justifique. Porque ele acertou o smite no Barão. Mas ele estava sozinho, né? Ah, mas acertou, não? Por superação, Baiano. Não, beleza. Então vai MVP para o Croc por superação. Mas o que o Hobbs fez aqui, rapaz? E por que a gente fala é o Hobbs? Porque, mano, o time está... Vocês entendem isso? Que o cara é um psicopata? Assim, true-to-true seria o Hobbs. O time... True-to-true seria o Hobbs. Deixa eu ver ele falando. A gente já sabe disso. A gente está trabalhando isso faz tempo para arrumar. A gente perdeu três jogos seguidos agora. Só que foram jogos que... A gente estava dominando o jogo. A gente sabe que se a gente conseguir manter essa performance e dominar E a gente juntar um pouquinho melhor as decisões A gente vai ser um time muito, muito forte. Bem forte mesmo. Então a gente conversou bastante disso todas as semanas. E para esse final de semana a gente estava muito confiante. Ontem a gente teve um errinho de uma decisão que custou um jogo de 30 minutos. Foi triste. Mas hoje a gente veio com tudo. A gente sabia que nada podia parar a gente hoje. Eu estava comentando agora com vocês, antes da gente começar a entrevista aqui. Que eu senti vocês diferentes no backstage. Eu senti vocês mais descontraídos do que o normal. Eu acho que nesses últimos jogos você estava um pouco mais sério. Você sentiu isso no clima? No time também? Cara, eu senti mais durante a semana. Para ser sincero, acho que a gente se uniu mais. A gente viu que... A gente é bom. A gente só estava pecando em decisões coletivas. Então a gente sabia que se a gente se entrosar um pouco mais E se entender melhor. A gente ia ser um time ainda mais forte. Então a gente focou bastante nisso nessas últimas semanas. E está dando certo. Acho que agora a Láudia está de volta aí para o campeonato. Acho que a gente nunca saiu. A gente sempre teve um começo bom e depois a gente trollava. Só que agora a gente está machucado para evitar essas trolladas. E vamos para cima aí que o campeonato ainda é longo. Epa! Obrigado, vitória importante. O Robson está falando bem até em entrevista, né? Tá, tá, tá. Ele já está treinado. Antes ele era o... Ele já está treinado. Ele já está treinado. Agora, qual que é o ponto, rapaz? O que eu vou falar aqui? Qual que é o ponto? MVP e Inverso estão lançando no Dudão. Aí é foda. Eu acredito que é o Wiz, tá? Fala na verdade. O Wiz não está jogando League of Legends. O Wiz não está jogando League of Legends. A galera está votando no Dudão cachorro. Mas o Wiz não está jogando LOL, não. E agora, o que a gente falou? Que esse jogo mudava tudo. Porque agora a pressão é na Kabum, tá ligado? A Kabum está ameaçada de não ir para o playoff, tá ligado? E aí vira aquele birimbolo todo, mano. Junto com o Liberty. É, tem que ver os mengudos agora, né? Agora eu acho que todo mundo empata, né? Agora, porque a Laude vai para 6-6, Kabum 6-6, Miner 6-6. E aí, se a Liberty ganhar, fica 6-6 também. Exatamente. Pode ficar todo mundo empatado. Pode ficar todo mundo empatado. E se o Flamengo ganhar, então, aí fica mais birimbolo ainda. Caralho, mano. Deu um hype fodido agora no final. Então, o que eu estava falando, rapaz, do Hobbs? Qual que é a carta na manga do Hobbs? Pode falar que ele é bom, pode falar que ele é ruim. Qual que é a carta na manga? O time está no momento crucial do campeonato, prestes a perder a vaga de playoff e o cara compra uma play all-in, level 1, contra o Parang, para beitar ele no Minion, mili, pegar level 2 e solar o cara, tá ligado? Quem que faz isso? Quem no Brasil que faz isso? Fala para mim. Podia ter dado merda e a gente falaria, é o Hobbs também, ele teria morrido ali e o jogo ia acabar, né? Poderia ter perdido o game, tá ligado? Poderia ter perdido o game naquela loucura. Só que o cara é um louco. Ele é um lunático que deixa o jogo bem divertido, né? É verdade. Ele é um lunático que deixa o jogo bem divertido, mano. Ele é um lunático que deixa o jogo bem divertido, né?